Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa do Criativos, onde eu quero provar para você que sair da caixa e ser criativo também faz parte da sua rotina. Eu, Juliane Jorge, estou em Mafra, onde todo mundo pensa que aqui só tem pastel de feijão com nozes. Mentira, invadimos o estúdio Atelier de Sandra Valentim, onde ela nos conta sobre o processo mais importante de uma competição. Você sabe qual é? Se não sabe, me acompanha que vamos descobrir juntos. O meu nome é Sandra Valentim. Eu acho que foi a moda que me escolheu a mim e não eu a ela. Por que desde sempre, desde que eu me lembro, sei criança, já pegava em certos estrapinhos que ela dava lá por casa e já tentava desenhar e fazer ali peças sem ter o golo por trás, não é? Era muito arriscar e sempre gostei de pormenores diferentes. Então, penso que desde sempre, em idade adulta, aí sim, comecei a estudar moda. Eu curso de moda, curso de modelista, tudo um grande englobar de lotestrutura, que é muito essencial para a moda e saber fazer é o essencial, nomeadamente, sim. Bom, a modelagem é um processo essencial na confeição. Começamos por aí. Isto para nós conseguirmos também interpretar o que o designer tem no papel e as suas inspirações e conceitos. A partir daí, há uma grande diferença de trabalhar no papel, que é tudo planificado, neste caso. Nós também temos a parte de molas, que é trabalhado no busto, mas aqui neste caso específico, estamos a falar de uns modos que estão planificados e aqui tentar buscar toda a informação técnica e não só o croquis do designer e passar para aqui. Passar para o tecido é outra aventura. Isto porque, nomeadamente, nesta altura que nós vivemos, temos muita mistura de materiais e nem sempre o tecido tem o mesmo comportamento. Mesmo que a composição seja a mesma do material, o caimento é muito diferente. Por vezes precisamos fazer um ou dois protótipos é tentar exatamente o caimento que o designer pretende que a peça tenha. Ok, a modelagem é sem dúvida essencial. Isto porque, se não tiver um bom caimento e se não tiver a assentar como deve ser no corpo, toda a estrutura, mesmo no corte, não se sente grande diferença, mas a nível de confecção, as peças se não interlegarem, não funciona, a costureira vai perder tempo porque não está a conseguir montar a peça. Então a modelagem, sem dúvida, é essencial para a concretização do projeto de designer de moda, digamos assim. O melhor material, eu trabalho aqui com este papel, se chama papel cartaz, tem uma certa gramagem, não é demasiado fininho. Há quem goste de trabalhar em papel vegetal, eu gosto de trabalhar neste papel cartaz, é mais resistente. Por norma, nós ponemos uma base que as bases já estão feitas em cartão, não sei se é possível mostrar aqui, pode ser? Ok, eu já tenho aqui as bases em cartão, num tamanho standart, claro que se eu tiver a fazer por medida para alguém, aí já tenho que fazer a estrutura novamente. Aqui é o papel de cartão que nós temos aqui, são as bases, no qual são as bases, o mais básico, com as medidas que nós pretendemos para o corpo, ter as medidas essenciais que o corpo precisa, e a partir daqui, o que é que nós fazemos? A transformação. Então passamos para aquele papel e faço toda a alteração que o croquis tem, que o designer ali está à sua ideia, e acabamos por planificar, fazer os cortes, e depois tirar todos os moldes que são necessários para nós possamos para a parte do corte. Então vou após decidir que eu tenho aqui outro exemplo, de uma calça, que é o seguinte, temos aqui as pecinhas, e estas peças são o molde de uma calça, o que é que acontece? Eu escolhi aqui este tecido, porque este tecido tem aqui um padrão, não é todo igual, então devemos ter aqui um conceito para cortar, está bem? Nomeadamente, eu não posso pôr os moldes de cabeça para baixo, nem ao contrário, tem que ter sempre atenção aos quadrados, isto acontece, nomeadamente, quando estamos tecidos com quadrados, com padrão, com o pé, que é o glúteo, tem aquele pé, não podemos pôr os moldes completamente à toa. Então, neste caso, temos aqui o molde de uma calça, e se eu quiser colocar em cima do tecido, tenho que respeitar sempre o fio direito, que é o que no tecido, se a calça vai sentar direita ou torta, está bem? Essencialmente, isso. E o que é que eu tenho que ter atenção? Visto que isto aqui também tem cor, quando coloco o molde da frente, da frente, e coloco o molde do traseiro, tenho que ter atenção aqui, que eu vou cozer a minha lateral com a outra lateral, e tenho que bater todos os pontos por igual, senão depois vamos ter uma parte assimétrica, e não é isso que nós queremos, está bem? Então, será basicamente ter muito cuidado, quando eu estou a colocar, manter a mesma altura, para ter a mesma configuração na lateral, e, nomeadamente, medir se o meu fio direito está paralelo à orelha, para que a calça não fique torta. É este o procedimento, e quando passo para os outros componentes, ter atenção, para ter uma boa continuidade aqui no bolso, eu tenho que marcar as mesmas linhas aqui para a profundidade, para colocar exatamente as mesmas linhas, para quando eu os dois ficar tudo com a mesma cor de painel. Digamos que é este cuidado que nós temos de ter com o padrão. Se for um tecido liso, é mais fácil, porque se for um tecido liso, não tiver brilho, nós podemos brancar aqui e ajustar melhor os moldes, e não ter tanto consumo de tecido. O que acontece com padrões, é que temos mais consumo de tecido, para conseguir juntar os padrões, para pegar uma calça completamente toda simétrica. Ou seja, o molde correto é no posicionamento do tecido, corresponde quando a costureira pega nos componentes para começar a unir. Se vocês repararem, aqui toda esta costura lateral, estão todos, o alinhamento dos quadrados está tudo a bater certo, a dar continuidade da frente para trás, da frente para trás. E mesmo no bolso, no bolso, mesmo até daqui o bolso, a linha dá continuidade, a linha dá continuidade. Se nós virmos na frente, mesmo na zona da barguilha, as frentes, a linha está a dar sempre continuidade. Ou seja, e na costura do gancho, está sempre continuidade. Ou seja, este é um jogo de paciência para encaixar todas as linhas a bater acertos com a continuidade. O que acontece a nível industrial? Tomarem atenção nos padrões, nos quadrados, vão ver que nem sempre está a ligar, porque é impossível industrialmente conseguir fazer todos os pontos, baterem nos pontos. Por isso é que o trabalho vai ter que lir, tem outro quinto, tem outro custo, como é óbvio, mas a peça em si está com o caimento e com a sintonia em toda ela, mais completa, mais uniforme. Sandra, o papel aceita tudo, eu costumo dizer isso, o tecido não. Esse desafio do encontro, papel e tecido, eu gostaria de saber, já surgiu alguma coisa, alguma vez para você? Qual foi a solução que você encontrou? Porque há, o tecido, tanto de top, de leveza, é diferente de você pegar um papel e construir, até no próprio desenho, por exemplo, é fácil imaginar e chega lá, o tecido e o molde, como é que você faz esse jogo? Quando nós pegamos o desafio, ou seja, o projeto do criador, do desenho de moda, temos também uma pista técnica com alguns promos, e algumas promos, mesmo essenciais, a nível de construção do molde, há um grande desafio, quando passamos do molde, pode ser, porque o molde tem um comportamento e os tecidos por norma têm outros comportamentos. O que acontece, por mais experiência que eu tenho, há sempre alguma coisa que nós temos que superar sempre, porque o ok não está exatamente, o tecido não cai exatamente, ou não tem a estrutura que nós precisamos para aquele modelo, então temos algumas ferramentas, alguma experiência, usamos outros materiais para ajudar com que aquilo se forme de acordo com o que o design nos pede, nomeadamente, se for uma coisa muito estruturada, temos de mudar entre telas, ou usamos crina, ou usamos barbas, ou seja, o desafio de pôr um molde no tecido é sempre algo que nos deixa ansiosos de ver acontecer, mas nem sempre funciona à primeira vez. Aquele glamour que nós vemos no croquis, e vemos depois em passarela ou em foto, do croquis até chegar à passarela ou até à fotografia, tem um monte de processo até concretizar, às vezes fazes um primeiro protótipo, fazes um segundo protótipo, fazes um terceiro protótipo, tens de chegar à profissão daquilo que é desejado, portanto, é um processo que nos deixa sempre criativamente, como é que é de explicar, ver acontecer o início e o final é um processo que nós temos de ter muito bem trabalhado, tanto em parceria da modelagem com a confeição, ou seja, mesmo a pessoa fazer o projeto todo, há sempre aqui duas uniões essenciais para que o projeto se concretize, digamos assim. Então, temos aqui umas peças de homem bastante interessantes, com um corte que acaba por sair do tradicional, mas não deixando de ter aqui o toque da alfaitaria, digamos que é uma peça que é bastante elaborada, e do homem, que é um dos fatores que eu gosto muito de trabalhar é o do homem, também temos aqui uma peça de senhora que é bastante estruturada, com ser em forma de casaquinho, também temos aqui um trabalho de um material bastante inovador, com um bom acabamento de sempre e um bom cair, caimento, e é, temos assim um gui-pore de pressão de saia, pronto, temos vários modelos do qual eu gosto de trabalhar e pôr sempre algo diferencial, para vocês que estão a iniciar, digamos que persistência é a palavra-chave, porque essa é a primeira, a segunda, erra imensas vezes, até que isto comece a desenrolar e, portanto, a palavra-se é persistência e nunca desistir e sim há falhas, assim há muito dramatismo, mas no final dá-te certo, portanto, é persistência, a palavra-foco é mesmo persistência. E então, já está com o seu lápis e o papel na mão? E foi esclarecedor? Se não foi, eu aconselho vocês seguirem as nossas redes sociais, que é uma explosão de ideias e lá você também pode ter muitas mais informações com outros criativos. Mas não esquece, a Sandra hoje nos ensinou os encaixes perfeitos da modelagem. É o processo mais importante para a confecção correta e o caimento de uma peça. Vê lá! Se quer mais informações, te espero no próximo Criativos. E me desculpe, agora eu vou comer o meu pastel de feijão, que realmente é deliciosa, não deixa nada a desejar. Tchau, 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 tchau.